Eu acho que esse lugar tá muito perto Ai, eu tô esquecendo Gabiarras pra gravar bem um vídeo, né? Tchau Mas eu vejo as cores de brinquedos Shining through Mas eu vejo as cores de brinquedos E é por isso que eu amo você Porque você se gosta também Você vê que eu não me engano Você vê que eu não me engano Você vê que eu não me engano Eu não me engano Você vê que eu não me engano Você vai louvar você Por que eu não me engano Você está jogando até eu? Você está jogando para a gente Eu não me engano Você está jogando para a gente Eu vou em Irish For I can't help falling in love with you For I can't help falling in love with you I can't do this yet Do you want to open the window? Ground control, okay? Ground control, okay? And I think my space she knows which way she'll go Tell my wife and love her very much she knows Obrigada, don't you say? For I can't help falling in love with you For I can't help I can't help falling in love with you For I can't help falling in love